Música Calma, calma Cadê? Já tá todo mundo na área Mas a ponta é rara, hein, cara Ai, o que que eu vou fazer, hein? Agora é Seguiremos, seguiremos Vai, 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 vai Ei, ei, ei Sai a falta, hein, viado Vai carregar a falta, vai ganhar na área Uai Ei, ei, cigano, hein Só falta um dedinho aí, atrás Ei, vira Ué, ué, ué Que isso aí, partinho aí Ué, o que é o que é? Foi o que? Foi aí na bola, mano Não, eu... Que isso! Aprenda, aprendam Lindo a bola O que é isso? O que é isso? Eu queria deitar primeiro Acho que pode te matar, hein? Foi! 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 Mandar uma proxia Vem, vem, vem! Boa foto! Vai! Chorou, chorou, chorou Chorou, chorou Aê Só mais um Abre o outro Vezinho, acessa Uou, 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 uou Você não viu que foi de peito Não viu que foi de peito, não? Tá errado, tá errado, tá errado É nossa Vai, vai, vai Corre, é pra correr De primeira Aê Aí depois lá fora Quer ficar falando com a pessoa Aceptar o chute Aí não Vem Amor Bate, homem Bate, homem Bate, homem Bate, homem Vou marcar, vou marcar, tá bom, mas vou marcar, ó Ainda Bate 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 Cza Cza Bate Bate Vem, ó Bate Bate Ficou Ó Ficou A intenção é bater o rodando aqui Querido, pode escapar o fio Bora, volta, volta Não tem isso, hein O cara cabeçou na lateral Cabeçou na lateral Deu, acabou aí E é contra, meu Cabeça Cabeça Só chutando aquelas bolas de cobertura Aí O abril lembrando o moço, mané Erraram todos O zagueirão Cabeça E aí Cabeça 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 O Agora vai agarrar Essa O O O O importante é competir Bora, bora, bora O O Nosso time é fraco A gente já sabe que a gente não passa de fase O importante é jogar, bora É, se divertir Não, o importante é se divertir, bora O importante é só se divertir, bora Entendeu essa bora Não Já foi, bia, já foi, bia Vem 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 Já foi Só uma vez para combater Que espaço imoral ainda Aí não, porra Acompanha É seu aí, senhora E é só o vento de curvação, Jeff Vem, Guam Vem, Guam É seu, é sua, Guam É sua, Guam Bora, Guam Vem, eu vou lá Vai, vai, Guam Vai, vai, Guam Vai, Guam Vai, Guam Vai, Guam Agora vai, Guam Vai, que tá marcando quem, Mar? A, Binho Aê Um momento, um momento É só ele É só ele Tá indo pra bola Tá faltando um, porra Tá muito marcado Ó, já foi Já foi, de seu lado, de seu lado Daí vai Agora, agora Agora, agora Boa Opa Não deu Foi bom, foi bom Calma, velho Calma, velho Calma, velho Desceu aí que joga Desceu, meu Deus do céu Nossa, o outro time tava trabalhando a bola O outro time tava batendo Esse tava batendo sempre mais Alqui Calma, velho Calma, velho Olha o jogo, olha o jogo Calma, velho Calma Caraca Agora, calma O Bandeirinho só quer falar Agora é 11, é que não tem mesmo Acabou o jogo Vamos pegar o carro Bora Bora Basta Basta o que eu tenho de nada Basta o que eu tenho de nada Basta a chica 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 Basta a chica